Fala galera, aqui quem fala é Arcanjo OBR do Clã Serial Killers E trazendo aqui pra vocês um vídeo falando sobre, primeiramente, as novas séries que nós vamos ter aqui no canal do SK Tem duas séries que vocês já estão conhecendo, a primeira delas é o treino SK O treino SK vai ser, quando nós vamos gravar, vou estar gravando os treinos SK E tá postando aí pra vocês poderem escutar a gente se comunicando, a gente conversando Acho que a galera curtiu muito o primeiro treino SK de CTF A galera viu bastante aí dos comentários do Durigan E nesse segundo episódio o Durigan também vai estar presente aí no treino Vocês vão dar uma risada nos comentários doidos dele, né Porque ele é muito imperativo A outra série que temos já é Formando o Seu Time Onde estaremos dando dicas de como formar o seu time, né Obviamente Mas sem querer ser tão óbvio, né Sem querer repetir tantas coisas Nessa série a gente vai tentar explicar Como superar obstáculos ou tentar contornar esses obstáculos que muitos times iniciantes terão ainda pela frente Dar um incentivo pra eles, mostrando que nós mesmos, que mesmo sendo um grande time Bem antigo, em relação pros times aqui brasileiros Passamos por tudo que eles passaram, conseguimos superar tudo isso E estamos aí na ativa até hoje, conquistando títulos e tudo mais E é uma estrada longa, cheia de caminhos difíceis Mas que todo mundo que conseguir passar por ela, com certeza vai ter um lugar ao sol Bem, a próxima série que vamos ter É... Caralho, esqueci Não, são mais duas, porra Ah, lembrei já Então, a terceira série que vamos ter É... Vamos ter tipo... Challenge Challenge Como assim, challenge? Bem, a gente vai fazer Challenge ou individuais ou em grupos Como assim? É... Por exemplo, tem no canal do... The Mark of Jay, se não me engano Não, do Fearcreds Do Fearcreds tem os challenges dele lá Onde a galera... Os inscritos desafiam ele a fazer alguma coisa E ele tem que fazer Ele vai, pelo menos, tentar fazer, né É... E isso que nós vamos fazer aqui no SK Vamos ter... Já é os inscritos que podemos fazer individualmente Por exemplo Pegar dois Moabes na mesma partida Ah... Matar cinquenta pessoas de Riot Shield Ou... Sei lá, essas coisas desse tipo Só não vamos pedir um negócio muito absurdo Sei lá, chamar Moab de Riot Shield Que acho que é algum... Se vocês pedirem, a gente vai tentar Mas acho que só no fim do ano Se a gente conseguir, a gente vai apostar Porque ele vai... Não vamos chutar o pau da barraca, né Vamos fazer uns negócios que sejam engraçados de fazer É... Sei lá E teremos os de... Os de grupo também Que será, por exemplo Entra num domination Perdido por cem pontos Seis SK só podem usar sniper Aí vai ser engraçado Se a gente conseguir virar partida Usando somente sniper Ou usando somente spas-12 E por aí vai E sejam criativos aí Nos desafios, né Não fica aquela mesmice De Moab, 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 Moab Faz um negócio diferente É um... Sei lá Um multi-kill de... De... Sei lá De Reaper Que é uma coisa difícil de fazer Porque o Reaper mesmo Tendo vários tiros O tiro dele não é forte Sei lá É... Triple kill de... Sei lá Com o Cushion Sei lá Os negócios assim Meio doidos Assim Que a gente pode tentar fazer Virar partidas Assim Com armas nada a ver Ou virar partidas difíceis Teve uma que o Fearcreds virou Ele entrou na partida Tava 165 a 0 Ele e o time dele entraram Ele e a pari que ele tava E viraram 265 Foi incrível, né Fizeram triple kill A partida inteira E dominaram outro time Foi um puta challenge Paguei maior pau Pra esse challenge dos caras E é isso que a gente quer também Tem uns challenge divertidos Pra vocês assistirem E... Que seja legal aí Que a galera Acha engraçado Ou vir assim Se ferrando Entendendo cumprir os challenges, né E o último A última série aí Que vamos ter Vai ser Eu ainda não tenho um nome pra ela Tô pensando qual vai ser o nome Mas vai ser como se fosse Uma escola de... De tipo um camp Sabe Quando eu tenho o camp Da NBA, por exemplo O que que é o camp Da NBA? O camp é quando Vem algum jogador Dos Estados Unidos Por exemplo Se for nos Estados Unidos Aí vem um jogador Ele abre o camp Ele vai fazer Esse acampamento Onde ele vai ensinar Os outros jogadores Dicas de como jogar Ou vai jogar contra Vai incentivar a galera Então a galera fica 3, 4 dias Acampando No mesmo lugar Ali E o... A estrela da NBA Tá lá Sei lá O Kobe Bryant Por exemplo Faz várias vezes Isso faz na China Faz nos Estados Unidos Ensinando a galera A jogar basquete Ou melhorando o desempenho Deles no basquete Normalmente é melhorando Normalmente todos que vão lá Já sabem alguma coisa, né E... Bem, vai ser mais ou menos Assim que vai funcionar A cada 15 dias Ou uma vez por mês Eu ainda não sei Qual que vai ser a regularidade Mas a gente vai avisar aqui Depois É... Vamos estar Vamos estar Fazendo duas contas Aí Vai ter a minha conta De... Arcangel X Arcangel-X Acho que é isso Eu vou colocar agora Na descrição Essa conta Aí os outros Esquicados Depois vão me passando As outras contas deles Alternativas Onde a galera Pode ir adicionando É... Não é uma conta Que a gente entra Muitas vezes É uma conta Que a gente vai entrar De vez em quando Assim mesmo Mas... Essa conta Vai servir Pra gente fazer o camp Então A gente vai selecionar Aleatoriamente Doze players Ou oito players E vamos abrir um camp Do sábado Por exemplo Ou no domingo Vai ser um dia só Se não fica muita coisa E vamos Vou estar gravando Isso aí Vamos ver os jogadores Os players Jogando entre si Vai estar eu e o Didi Na primeira semana Vai estar o Didi de um lado Eu vou estar do outro Dando dicas De armas Perks Spots Como se movimentar Que posição é legal de ficar É... Não leve pelo outro lado Que eu falei Beleza? E... Esse tipo de coisa Realmente saber jogar Capture the flag Vamos dar dicas de HQ Também Se vocês quiserem Dicas de HQ Possem nos comentários Também É... Vai ser isso mesmo Tentar melhorar Os jogadores Que já são bons Os novatos Também Vamos estar na vontade Dos novatos Também Não vai ser nada Que um tem ganhado O outro Ninguém vai ser recompensado Ninguém vai entrar no SK Por causa do treino Desse... Desse camp Ah não Eu vou bem Porque os SK Podem ficar de olho E vir Ah não vai ter nada disso O camp vai ser puramente Pra melhorar o seu... O seu desempenho No COD Pra você Não penar tanto Quando nós penamos Pra melhorar Pra que ninguém Começou jogando muito Olha Tem uns que começam jogando muito Eu não comecei jogando muito Como eu era um merda Mas eu tive que penar bastante Pra chegar Conseguir jogar O que eu jogo hoje Então Sei lá Dando dicas Eu não tive ninguém Dando dicas Pra mim Acho que se tivesse alguém Dando dicas Nas modalidades Que eu gosto de jogar Esse tipo de coisa Eu teria evoluído Muito mais rápido Então Espero que vocês gostem Dessas séries novas Vão ser interessantes Vão estar postando Eu não sei qual vai ser A regularidade Dessas séries Porque É difícil eu prometer Trazer toda quarta Toda sexta Toda segunda Porque Eu estou muito ocupado Ultimamente Eu vou estar trabalhando Agora mês que vem E fora que eu tenho que Cuidar do time Da SK Como líder Eu tenho que ter Muitas responsabilidades Então Não dá pra prometer Uma data Meu computador meu é bom Então eu não posso Contar sempre com ele Do meu lado Então eu não posso Ficar prometendo datas Pra vocês Mas eu vou postar Com regularidade De três dias Mais ou menos Cada vídeo Pra vocês Pra deixar o canal ativo Pra vocês Tiverem Terem algo Pra se entreter Beleza galera Então é isso aí Se gostaram do vídeo Quem não gostei Favoritem o vídeo Se inscrevam no canal Ajudem a gente Que o canal Da SK Tá crescendo bastante E a galera Tá gostando muito Do canal Nossa Felizão com isso Ah e antes que eu me esqueça De uma coisa Eu tenho que falar Que eu tô na Votação da Febra Joga A Febra Joga Pra quem não sabe É a federação De games Brasileira É uma das federações Saber games é uma E temos a Febra Joga E na Febra Joga Eles tem a jogada Do mês Onde Foi de fevereiro Foi de fevereiro Primeira semana de fevereiro Que teve o primeiro top De 2012 Eu peguei em primeiro lugar E depois eles juntam Os quatro Os quatro Os tops Os tops Um das quatro semanas De fevereiro E vão escolher Numa votação Na comunidade deles Do Orkut O top Melhor Que um do mês E é melhor Que um do mês O jogador Que teve Essa melhor Que um Vai ganhar um controle De PS3 E eu estou pedindo Para a galera Votar em mim Vamos estar fazendo Campanha aqui no canal Porque Eu adoraria ganhar um controle Eu tenho dois controles Há dois anos Eu uso os mesmos controles Desde que eu comprei O PS3 Admito que eles estão Capengas Estão rodando sozinhos Os analógicos E eu peço Encarecidamente Se a galera puder Votar em mim Na comunidade Vou deixar o tópico aqui Vou deixar o vídeo Também Com a Do top Que eu fiquei em primeiro Vou deixar Na descrição do canal Também O link Da comunidade Do canal Da Febra Joga E Espero ganhar o controle Galera Junto com a ajuda De vocês Vou estar pedindo Para os meus outros Amigos Todo mundo votar em mim Acho que a votação Acaba em março Mas acho que é Meio de março Ou no final de março Eu não lembro Quanto tempo dura Essa votação Mas votem O mais rápido possível Acho que já abriu A votação Hoje Hoje ou amanhã Já abre a votação Então entrem lá Votem em mim Por favor Galera Quero ganhar esse controle Quando eu ganhar o controle Eu mostro para vocês Na câmera Eu faço uma Mostrando o rosto E mostrando o controle também Beleza galera Então é isso aí Valeu Falou Abraço E mostrando o controle 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 E mostrando o controle